Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, dono do canal, aproveitando aqui ó, segue nosso canal, se não for inscrito ainda, meu muito obrigado para quem já segue nosso canal, meu muito obrigado aí meus parceiros, meus clientes e fornecedores aí, esse aqui é o nosso produto, tá, é uma carga DRF, só que essa aqui é uma carga especial, a suporta de 250 watts, temos as versões de cargas aqui da empresa, né, desde 5 watts a 500 watts, essa aqui é uma carga especial, por quê? Ela segue um, com uma amostra de sinal aqui ó, com um nível de atenuação, né, maior que 30 dB, em relação ao sinal da entrada aqui, e temos também cargas de RF com saída fixa, de 30 dB aqui, independente da frequência, só que com valores de potência até 150 watts, ou 100 watts, e com esse estilo aqui de amostra de sinal, temos desde 10 watts, 50 watts, e até 500 watts, tá, com amostra de sinal, é muito ideal aqui para quem trabalha com analisador de espectro, medidor de modulação, para caso de AM ou FM, né, medidor de distorção, então é muito útil você ter uma amostra de sinal aqui, e no caso de AM, você consegue ver até no osciloscópio, a modulação, a amplitude do sinal, né, aqui é uma carga de 50 ohms, suporta aqui 250 watts, dissipador robusto, tá bom, ó, e com amostra de sinal, o material aqui é um feito em bloco de alumínio, o material aqui é de aço niquelado, né, os parafusos aqui expostos, que tem mais contato com a mão, são todos de aço inox, aqui a mesma coisa, e esses daqui são zincados aqui, tá, todos para aguentar mesmo, temperatura e anticorrosão, aqui é o conector N, né, temos a versão N mágica, se precisar, mas o profissional é o N fêmea, banho de ouro interno, aqui na saída a mesma coisa, sempre aqui a entrada da carga, né, vai ser aonde tá adesivado aqui, né, com a nossa etiqueta aqui, e a entrada da potência aqui, tá bom, por mais que pareça ser indutivo aqui, não pode ser aberto aqui, por aqui, que você arrebenta o circuito interno, né, dos dois lados, vamos ter um adesivo aqui para inibir, né, a pessoa tentar mexer no conector, tá bom, então, meu, muito obrigado aqui, qualquer dúvida aqui, ó, deixe suas perguntas no canal, não se esquece de se inscrever no nosso canal, meu, muito obrigado, hein, por seguir nossa empresa, somos empresas com mais de nove anos de mercado, um abraço aí, e até a próxima aí, e veja nossos outros vídeos, nós temos outras versões de cargas aqui de RF, um abraço e até a próxima aí, valeu. espero que você tenha gostado de comer aqui, comentário nesta aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL